Estamos na live, que hoje vai ser o lançamento do Papo Legal, isso, do Papo Legal pra Casais. Nós vamos ter o nosso convidado hoje, que vai ser Lutuli e Thaís. Eles estão entrando e eu sei que vocês também estão curiosos pra o lançamento do Papo Legal. E já já eu vou dar algumas dicas pra vocês, onde vocês podem encontrar o Papo Legal e tem um bônus especial, um desconto especial pra você. Vamos lá, Lutuli acabou de entrar aqui, deixa eu chamar Lutuli aqui. Ele e Thaís. Tá, deixa lá e isso. Alice entrou, olá Alice, esperando Lutuli entrar, estamos nos conectando com Lutuli e Thaís. Hei, hei, vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo ótimo. Gente, pra vocês que não sabem, são recém-casados Lutuli e Thaís. E é um prazer ter vocês aqui comigo hoje no lançamento do Papo Legal Quiz. Muito bom pra gente também, é uma alegria poder estar aqui com você hoje. Muito, muito, muito bom. Então, o que é que vai ser, tá? A gente vai ter aqui algumas carinhas e aqui na casa também eu espalhei algumas perguntas do Papo Legal Quiz e vocês vão escolher onde vocês querem. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Então, aqui eu tenho as carinhas, sorriso, um beijinho, um óculos aqui. Tem aqui também na bandeja e tem aqui embaixo das cartas do Papo Legal Quiz. Quais vocês querem que eu pergunte a vocês agora? Pode escolher, escolhe a primeira, hein? Pode ser a da Carinha Feliz. Da Carinha Feliz. Ok, vamos pegar aqui da Carinha Feliz as perguntas para... Deixa eu trocar aqui posição. Então, vamos ver. A frase é... Faça uma frase com a palavra fidelidade. Pode começar. A vez de Thaís, então. Ah, isso aí. Uma frase com a palavra felicidade. A felicidade? Felicidade, isso. É uma frase com a palavra felicidade. Ai, meu Deus. É uma grande felicidade ter casado com a Thaís. Um presente dado pelo Senhor. Arrasou. Muito bom. Vamos, então, para outra pergunta que estava junto com essa. Eu vou ficar mais... Quem vai responder essa pergunta? Thaís ou Lutuli? É que eu vou falar. A Thaís, eu vou falar. A Thaís? Tá bom. O que significa casamento para você, Thaís? Casamento, para mim, é a realização de um sonho que eu tinha desde criança. E que hoje, na realidade, é muito melhor do que eu sonhava, porque eu estou ao lado de uma pessoa que o Senhor me deu. Oh, que lindo! Que maravilha! Merece um beijo! Vamos, então. Vocês querem continuar aqui na mesa? Ou vocês querem aqui... Tem algumas perguntas escondidas aqui atrás desse quadro. Mesa? Vamos ver o que tem atrás do quadro. Atrás do quadro, então. Então, vamos atrás do quadro. Vamos pegar aqui. Temos umas duas cartinhas aqui do Papo Legal. Gente, já já eu vou dizer o... É o seguinte. Como hoje é lançamento do Papo Legal, já já eu vou dizer onde vocês podem comprar o Papo Legal. E também, hoje, vai ter um bônus de desconto de lançamento. Já já eu vou dizer a palavra do cupom para vocês colocarem lá. Aguardem! E esse cupom vai ficar válido até as 10 horas da noite. Vamos lá! E, bom... Ah, gente! Esqueci de pedir a vocês. Manda coraçõezinhos aí para Lutul e Thaís. Recém-casados. Merecem muito, muito coraçõezinhos aí. Manda para eles. Manda coraçõezinhos mesmo. De verdade aí para eles. Vamos lá! Isso aí! Quem responde a pergunta aí? Quem responde? Thaís ou Lutul? Lutul. Bora lá! Cuidado com a pergunta, hein? Lutul. Lutul. Seu casamento em música? Eita! Eu já sei. Já sabe? Ixi! E aí? Ela já tem uma música. Ela tem uma música. Ela pode responder ou não? Não, eu não tenho nome dela. Você está sempre passando a vez para ela, né? E aí, Thaís? Vai querer repasse ou ele responde? Passa ou repassa? Ou você? Passa ou repassa? Deixa eu ver a música. E aí, quem responde? Vai, fala a sua. Eu vou falar a minha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Fala a sua. Olha, então eu vou falar a minha. Tá, eu vou falar a minha, então, e depois eu vou falar dele. Para mim, desde quando a gente começou o nosso processo, né? Se conheci depois de namorar e tal. A música Escolhi Te Esperar sempre teve muito sentido para mim. Que é da Marcela Thaís. E, assim, parece que ela escreveu. Foi o sentimento dela, mas que traduziu o meu também. Então, eu tenho muita ligação com essa música. Dá para cantar um pedacinho da música para a gente? A gente quer ouvir. Quer ou não quer, gente? Manda um coraçãozinho aí para a Thaís. Canta um pedacinho da música para a gente. O povo quer. Meu Deus do céu. Tem um coraçãozinho aí, ó. Qual o que é? Mas Escolhi Te Esperar Fiz uma oração Pra esse dia chegar Segura a minha mão Você terá que me cuidar É teu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas Escolhi Te Esperar Fiz uma oração Pra esse dia chegar Que lindo! Muitos corações dizem aí para eles. Que lindo, 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 lindo. O que a gente está achando? Ligue 3, 4, 1, 3, 2. Estamos recebendo um... 2, 8, 8, pode nos filmar. Ok. Então, agora vai para o Lutulio essa pergunta. A pergunta é a seguinte. O que os casais mais precisam? O que os casais mais precisam? Aham! Tchau, tchau, tchau. Você sabe o que os casais mais precisam? Isso. Diga a Gilquim. Os casais mais precisam. Deus no casamento. Amém. Dos próprios senhores no casamento. A gente está casado há quantos dias? Uns 20 dias, se eu não me engano. É vinte e poucos dias. Vinte e poucos dias. Assim, eu não tenho dúvida de que é a presença do Senhor aí que é fundamental pra gente, né? Nós somos, sim, apesar de termos várias afinidades, nós temos diferenças, nós viemos de lugares muito diferentes e a presença do Senhor na nossa vida é o que nós temos em comum, né? E aí que nasce o amor que a gente tem e toda essa vida que a gente está começando a construir, né? Então, ter a presença do Senhor na nossa vida é fundamental. Eu acredito que o casamento é algo que está no coração de Deus, né? Sim. É algo que está no coração do Senhor. Então, ter o próprio Senhor no nosso casamento, na nossa família é algo que é fundamental pra nós. A gente está experimentando isso agora e, com certeza, vindo as situações, ainda mais a gente vai experimentar isso, né? Muito, muito, muito lindo. Gente, já vou dizer pra vocês onde é que está o link do, pra quem quer comprar o jogo do Papo Legal Quiz. Ele está na bio do meu Instagram, tá? Vamos lá. Mas não vai comprar agora. Não vai comprar agora, por quê? Eu vou falar do cupom ainda. Tem cupom. Então, não compra agora, tá? Se quiser ir lá, só dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Mas não compra. Eu vou liberar o cupom, dizer qual é o cupom. E esse cupom, ele está válido até as 10 da noite de hoje só. Mas não compra agora. Tá, então vamos lá. De onde vocês querem agora que eu pegue? Nós temos aqui na bandeja. Nós temos na mesa ainda o sorrisinho. Vocês já viram, né? Deixa eu tirar aqui. Tem os sorrisos. Tem também aqui na almofada. Eu quero a carinha de óculos. De óculos. Então, vamos lá na carinha de óculos. Tchau. Aqui está. E vamos ver a pergunta. Para quem vai a primeira pergunta? Tá bom. Para a Thaís. Para a Thaís. Então, vamos. Thaís. Primeira pergunta. Diga algo sobre o amor. Ah, amor. Não vale o amor. O amor é o amor é o pé. O amor. O amor é lindo. O amor, eu acho que é uma construção. A gente aprende todos os dias a amar a pessoa, não só pelo que a gente gosta nela, mas também pelos defeitos, por aquilo que a gente acha diferente. E a gente vai construindo e fortalecendo o nosso sentimento, o nosso amor ao longo do tempo. E, como o Tuli falou, a gente precisa também estar baseado no amor que procede de Deus. Porque quando a gente ama com o amor de Deus, ele sofre todas as coisas. Ele sobrepõe todas as diferenças, todas as dificuldades. E é isso que a gente quer viver. O amor verdadeiro. Oh, que lindo. Tem aqui algumas pessoas falando aqui. Eu sou da igreja em Orlando. Outros, casal top. Oi, aqui. Outros falando. Amo esse casal. Cíntia está dizendo isso. É como vocês conhecem dele. Eu também. Um abraço, Cíntia. Eu sou por ele também. Vamos então agora. Você também está muito. Isso. Para o Tuli. Lutuli. Isso é para você. Não vale passar agora, tá? Pode repassar Lutra? Não. Então, vamos lá. Essa aí é. Sua opinião. Na sua opinião. É mais barato... A frase é a seguinte. É mais barato perdoar que guarda mágoa. Qual a sua opinião sobre essa frase? É mais barato perdoar que guarda mágoa. Com certeza. É mais barato perdoar que guarda mágoa. Porque eu falo, o preço de você guardar mágoa, ele é muito maior. Porque o perdão mútuo é muito importante. Em toda pequena situação, no dia a dia, o perdão, ele tem que estar acontecendo a todo tempo. Porque se isso não acontece, alguma situação que acontece, eu guardo isso. E aí eu vou remoendo, vou remoendo, eu estiro uma mágoa dentro de mim. E aí, de repente, ele vira uma bomba que tem um preço muito mais alto. Então, o falar, o ouvir, eu acho que o tratar a questão, a situação, o mais rápido possível, tem um ônus muito menor. Então, assim, o ser humano, pela sua essência e pela queda mesmo, ele gosta de preferir não falar, de guardar mágoa, mas só que o senhor, que eu acho que na experiência, o senhor mostra o perdão. Quantas vezes eu fui perdoado, né? Então, a nossa vida toda aprendendo o perdão e ser perdoado é pra poder experimentar agora, né? Perdoar e ser perdoado. Então, da mesma forma que o senhor sempre me perdoa, sempre nos perdoa, eu acho que na hora que a gente, no casamento, isso também tem que ser muito exercitado. Só fazendo um adendo aqui na palavra do Luturi, que... Um adendo, você viu, Roderinho? Um adendo. Você quer ir mandando um documento empréstimo. A gente tem uma palavra do Miguel, eu não sei qual mensagem, que fala que se a gente carrega o peso da mágoa, do ressentimento, é como se a gente estivesse carregando um cadáver nas costas. Uau! Imagina uma pessoa morta e você carregando ela, é muito mais pesado, né? E quando você libera o perdão, você se desfaz desse peso totalmente. Então, é isso, né? Às vezes, uma coisinha, uma chateação do dia, se eu deixo passar, se eu deixo acumular, isso no final vai gerar um grande dano. Mas, se a gente trata, a gente libera o perdão e fica tudo livre, tudo leve. Muito bom! Vamos continuar. Gente, dizendo pra vocês, quero lembrar pra vocês que o link já está disponível na bio do Instagram, RogérioTagas5, e o cupom, já já eu libero pra vocês. Lembrando que o cupom vai ficar disponível até às 10 horas da noite, mas não compra agora, espera o cupom sair. Fala Daniel Dias, está conosco aqui, gente. Vale a pena vocês seguirem. Fala Daniel Dias, é muito engraçado. Se você está a fim de rir, segue ele. E sigam ele, gente. Vamos continuar. Isso, olha que bonito, Zé de Fala. Então, nós temos aqui, debaixo dessas cartelas aqui... Ah, lembrando, quando você compra o Papo Legal, ele vai no teu... já pro teu e-mail, tá? E aí, você lá, você vai encontrar as cartinhas assim. Você imprime, melhor, né? Vai encontrar o arquivo lá pra você imprimir. E você fazer... E tem uma coisa bem legal aqui também que eu acho, que é a caixinha. Você mesmo monta a caixinha, a sua caixa. É mais divertido fazer isso. É muito legal. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, cartas embaixo aqui desses do arquivo. Temos aqui no prato. E temos também ainda as almofadas. De onde vocês querem? Pode escorrer das almofadas. Das almofadas. Então, vamos atrás das almofadas pegar essas... Essas... Tá aqui. Quem responde agora? Lutuli. Lutuli, né? Toda vez ela... É, Thais, a primeira. Então, vamos lá. Lutuli. Está de conforto. Vamos lá. Não faz, hein, Rogério? Hein? Lutuli. Que memória nunca, nunca, nunca deve ser apagada de vocês dois. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Que memória. Falando de memória. Sim. A minha memória... A minha memória vai ser... A minha memória vai ser a primeira vez... Não, a primeira vez não. A vez que eu fui lá pra Itaúna, eu morava em... Tuiutaba, né? Eu morava em Tuiutaba. Eu morava em Uberlândia ainda. E aí eu fui pra Itaúna pra poder falar com os pais dela, falar com os irmãos lá. E aí eu fui de ônibus. Cheguei a noite inteira pra chegar lá. Não, foi o dia do dia. Chegou a noite. Viajei o dia inteiro. Piorou. Pra chegar a noite. E aí... A... Aí a irmã dela foi buscar a gente. Aí a gente foi sentado no carro, mas parecia uma pessoa estranha, assim, do lado, né? Sim. Isso. Porque a gente não... A gente... Resumindo a história do começo toda, A gente morava muito longe. A gente se conheceu numa conferência. E aí a gente depois não teve mais nenhum contato presencial. E aí a vez que eu fui lá já foi pra gente poder falar com os pais dela, falar com os irmãos. Então, assim... Uau! Faltava o ao vivo, né? E aí o ao vivo, primeira vez, eu no lado extremo do carro, ela do outro lado extremo do carro. Meu sobrinho no meio. E aí, por aqui, é uma memória. É uma memória que não tem como esquecer, não. Ok. Pergunta a mesma pra ela também. E aí, Thais, quer responder essa mesma pergunta também? Que memória nunca deve ser apagada de vocês dois? Essa memória é bacana, mas a memória não tem explicação, não vai sair da minha cabeça mesmo. Foi o pedido de noivado. E foi uma surpresa, assim, eu tava vendada. E aí, quando eu tirei a venda, a primeira decisão que eu tive foi o Luturi ajoelhado com a aliança. Com o anel, né? Que gentra, mano. Que lindo. E aí, não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Que lindo, que lindo. Isso é muito bom guardar isso. Ah, foi na conferência também. Nossa, o que sempre acontece nesse canal. Diga, vá para as conferências. Conferência de geração. Nossa, segue aí já. Você já conhece o seu marido. Você já conhece o seu marido também. Você já conhece o seu marido. Isso, aproveita também. Nós, Luturi e Thaís, eu também. Nós somos embaixadores da Conferência de Geração Santa. Sugiro vocês também seguirem esse site. O site, Conferência de Geração Santa. Ela vai ter uma trilha no mês de julho. Vai ter os dias também da conferência. Tem muita coisa legal sendo preparada. Vai ter Enigma. Vai ter a Estância News. Vai ter muita coisinha legal, assim. Que você vai passar os dias. É para adolescentes. Se você já passou da faixa etária de adolescente. Você pode participar como monitor. Então, entra lá. E você vai ter as instruções nesse site. No Instagram, Geração Santa. Gente, vocês querem saber qual é o cupom? Ou eu digo daqui a pouco? Eu quero ver coraçõezinhos de vocês. Vamos lá. Enquanto isso, aqui. Agora é para Thaís. Thaís, qual superpoder para tornar seu casamento mais interessante? Você gostaria de ter? Que superpoder você gostaria de ter para tornar seu casamento mais interessante? Calma. A pergunta é para você. Isso. Eu acho que... Essa música parece que foi da minha esposa. Está ajeitando aqui a minha golinha. Eu acho que todo mundo, hoje em dia, fala que não tem tempo. Mesmo vivendo na quarentena, a gente arruma muita coisa para fazer e fala que não tem tempo. Então, acho que eu queria o superpoder de mais algumas horinhas no dia para conseguir ter um saldo maior de tempo e ficar ainda mais tempo ao lado do Lutulio. Por mais que ele está trabalhando em casa a maioria dos dias, eu estou em casa. Ainda assim, no final do dia, a gente fala, nossa, poxa vida, eu queria ter mais tempo e tal. Então, acho que eu queria o superpoder do tempo, da multiplicação do tempo. Muito bom. Só um aqui. Agora é a minha vez para fazer um adendo. Davi está dizendo assim, Rogério, sua esposa deveria participar com você. Concordo plenamente, Davi. Esse é meu sonho, ela poder participar. Só que ela foge de câmera. Enquanto eu gosto de aparecer na câmera, ela não gosta. Mas se vocês fizeram a campanha, eu acredito que vocês aqui estão assistindo, ela está assistindo também. Pedirem Lívia, 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 Lívia. Quem sabe, ela cede. E amanhã, a David. Ah, desculpa. Toda vez que eu falo da David. Ah, David, me perdão. Pois então, se vocês fizerem a campanha aí, Lívia, 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 quem sabe, ela ouve. E amanhã ela vem participar da live conosco. Gente. Lança hashtag. Isso, hashtag aí, Lívia. Lívia, a gente bota o quê? Hashtag Lívia. Hashtag o quê? É, participa do Papo Legal. Lívia. Isso. Pronto. Lívia no Papo Legal. Isso, Lívia no Papo Legal. Muito bem. Olha isso, minha gente. Eu acredito na torcida de vocês. Se amanhã a gente vai ter, sabe quem? Vai ter a Saulo e a Ana Frossá conosco. São dois casais. Dois casais não. Um casal, né, gente? Desculpa. Um casal que tem mais, acho que mais de quatro décadas casados juntos. Acho que bem mais. Um casal que tem uma experiência, assim, muito legal. Um papo legal de amanhã, tá? O mesmo horário, sete horas. Então, eu vou dizer pra vocês, eu vou escrever aqui pra vocês. Qual é, bom, a palavra que vocês devem usar, tá? Quando vocês comprarem, vocês vão ter um desconto lá. Eu não vou falar. Eu vou só digitar aqui. Deixar gravado. Porque esse vídeo depois vai pro YouTube. E quando ele estiver no YouTube, não vai valer mais esse cupom. Desculpa, eu só valo até... Show. Aí, Lívia! Ai, que lindo! Lívia falou o quê? Ai, meu Deus! Eu participando no... Ah, isso mesmo. Será uma honra, minha querida, ter você conosco aqui participando dessas perguntas pra gente também responder. Eu quero também responder essas perguntas. Sim. Ao vivo. Faz sentido, né? Faz tanto sentido só fazer perguntas pro povo sem a minha esposa. Então, vamos lá pra última rodada de perguntas. Sim, gente, eu coloquei a palavra aí, tá? Então, vocês usam essa palavra quando vocês forem comprar no link lá da Bill. E aí, vocês vão ter um desconto bem especial. Lembrando que o papo legal vai ficar disponível por um longo tempo. Mas esse desconto só é válido até hoje, às 10 horas. Queremos te ver ao vivo. Isso. Pede, Esli. Isso, Alice. Olha aí, pô. Vai na torcida Lívia. Então, agora, qual de onde vocês querem? Já vimos aqui. Nós temos esse aqui e Alice. A última rodada. Pode ser esse debaixo. Ah, não, esse é a última. A última é debaixo da... Não, a última vai ser a lá. Ah, tá. Então, do beijo. Qual? Esse mesmo, do beijo, Rogerinho. Do beijo. Vamos acabar com o beijo, então. Aqui está. E quem responde agora? Luturi. Luturi. Deve trazer aqui. Sua filha, Rogério. É a nova Maísa do Brasil. Oh, Jesus. Isso, Karina. Vamos todo mundo ir apailando aí para a Lívia entrar na live. Se ela quiser entrar ainda hoje, ainda tem espaço, né? É só aparecer aqui. Verdade. Ah, ok. Então, a próxima pergunta para vocês é... Um momento engraçado. Ficou um pouco. Tá. Um momento engraçado. A pergunta é para quem? É para a Thaís? É para a Thaís. Porque você sabe o Tário, um momento engraçado. Engraçado. Qual? Eu vou contar o de sábado. Recente. Bom, então, não sei qual é. Hashtag mesmo. Fala, 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 fala. Que a gente quer saber. Ui. Enquanto isso, nós temos hashtag aí. Lívia Papo Legal. Ah, é verdade. Esse é meu. Esse é meu. Agora, quando vai? A gente ainda está montando a nossa casa, né? Porque os produtos estão chegando. Eu não ouvi. Ai. A gente está ouvindo agora? Eu não estou escutando. Vocês estão conseguindo escutar eles? Eu não consegui. Eu não consegui. Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Estou ouvindo. Deixa eu ver se sou eu. Então, a gente está montando a nossa casa. Está montando os móveis, né? Então, tem algumas coisas que chegaram na semana passada. Outras ainda vão chegar. E aí, o moço veio fazer a montagem do nosso painel e do nosso armário da cozinha. E aí, ficou a tarde toda do sábado. Já eram mais de seis horas. E aí, a gente foi e pediu ele para fazer mais um furo, já que ele estava com a curadeira, para fazer um furo na parede para a gente, para colocar o sugar. E aí, ele foi assim, exato. A posição que ele marcou foi a posição que estava passando um tubo. Um cano. Um cano. E de água, né? Então, ficou água para todo lado. O tubo inteiro. Foi muita bagunça. E aí, eu fui subir na cadeira para tentar fechar o registro na parede. Na hora que eu desci, eu levei um tombo. Então, foi uma coisa atrás da outra. Fiquei toda da lojinha. A gente riu muito, porque foi muito engraçado. E toda hora que eu ligo junto, é muito cônico. De fato, viu? Muito. Uau. Sábado, então, foi o dia de vocês, hein? O dia premiado. Foi o dia. A última pergunta do nosso Papo Legal. Lembrando para você que o Papo Legal, você pode adquirir na build do meu Instagram. Lá você vai, bem simples, como você adquirir. E você vai receber no seu e-mail, então, o arquivo. Você imprime e já começa a jogar. E o bom é que seja feito juntos, nesse período de quarentena em casa, para estimular a conversa. Aproveite essa semana dos namorados para trazer a memória, boas memórias e criar boas expectativas sobre o futuro dos casais. Ok. A última pergunta. Então, o que faz uma família feliz? Pode responder, meu amor. O que faz uma família feliz? Eu acho que a base é o amor. Não existe isso. Outra coisa que não seja tão forte como isso, né? O sentimento, tudo isso que a gente vem cultivando ao longo do tempo, estando vivo entre a gente, né? E aí, a cumplicidade também, né? Eu acho que isso é algo que é fundamental para a gente. Mas eu acho que ter o amor, ter essa cumplicidade e ter a nossa vida, assim, muitas experiências com o Senhor. Que a gente está tendo várias mesmo, nesse momento. Eu acho que é as três coisas fundamentais, né? Primeiro, o amor. Segundo, a cumplicidade. E o terceiro, é a presença do Senhor dentro do casamento. E aí, respondendo a pergunta do David... Eu ia fazer a pergunta aqui, David. Oi, irmão, você está sendo muito investigativo. Pois é. Mas eu vou responder. Isso não faz parte do papo legal com isso. As perguntas do papo legal com isso, elas são perguntas que estimulam os bons momentos, as boas memórias. Não são perguntas comprometedoras como essas aí, tá, David? Vamos lá, mas... Essa é um papo ilegal. É ilegal, é. E aí? Mas eu fiquei curioso. Então, quando eu fui pedida em um casamento, a gente estava na casa de uma irmã. Assim, a gente é muito grata pela família, sabe? O cuidado que eles tiveram com a gente. Foi depois do horário da reunião. E a irmã preparou um jantar, todo maravilhoso. O Luthor preparou, assim... Teve a ajuda de outra irmã que preparou a decoração. Preparou todos e tal. Então, estava cheio de coisas afetivas. E, lógico, que a gente trocou um beijo. Mas foi um ser lindo, uma coisa do bem lindo. Não, para você, que é mais antigo, não tem mais o DEC. Porque, ah, se o DEC falasse, como já diziam na minha época. Gente, manda... E agora responda. Gente, manda agora muito coraçõezinhos aí para o Túlio e Thaís. Agradecendo a presença deles aqui conosco. Foi muito divertido. Lembrando para vocês que o link do Papo Legal Quiz de Casais que está sendo lançado agora está disponível no link da minha bio, no Instagram. E também o cupom para vocês terem o desconto até as 10 horas da noite é esse que está escrito aqui agora aí. Se estou conseguindo ver, se não estiver conseguindo ver, avisa aí, tá? E aí manda muito coraçõezinhos. Thaís e Lutuli, muito obrigado por vocês poderem compartilhar a história linda de vocês conosco. Momentos das histórias de vocês. Saibam que eu estou na torcida de vocês. Ah, fiquei muito feliz. Gente, uma coisa interessante deles. Eles tinham marcado o casamento para 1º de maio. E aí aconteceu da quarentena. Então, foi meio desesperador para vocês, né? No começo, talvez. Bastante. Mas graças. Foi um momento de muita oração, de muita incerteza, de muito choro. Imagina. Tinha um dia que eu me brigava e eu estava assim em prantos. Mas depois que a gente teve paz no Senhor, a gente viu que ele tinha um momento certo. Que o nosso casamento já estava determinado por ele. E que independente de quando seria, já estava confirmado no coração do Senhor. E aí foi quando a gente descansou, né? A gente estava assim lutando muito, lutando muito. E quando a gente ficou assim, chega, vamos esperar. Aí o Senhor agiu de uma forma sobrenatural, assim. Foi tremendo. E tudo certo, graças a Deus. Muito, 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 muito bom. Para fechar, cantem. Para a nossa... Para a nossa alegria. Os gatos secos de uma árvore qualquer. David, muito obrigado pela participação. Aqui conosco. Muito obrigado. E todos que estiveram conosco também aqui. Foi muito legal, gente. Muito divertido. Muito, muito obrigado mesmo. E... Obrigada às minhas amigas de Tauna que estão seguindo, que estão assistindo aí agora. Um beijo. Tá. Aqui, Tazinha. Eu acho que esse casal pode cantar o hino que eles entraram no casamento. Vai ser ainda. Vai ser. Calma, calma, calma. Gente, hashtag livre aí. Livre no Papo Legal. Para amanhã, a gente está aqui com ela. E o próximo casal que vai estar conosco amanhã vai ser Sauliana Prossá. Lá de São Paulo. A gente está conosco com mais de quatro décadas de casamento. Compartilhando momentos da experiência deles. Espero vocês amanhã. Um grande abraço a todos. Valeu, Lutuli. Valeu, Thaís. Um abraço. Muitos coraçõezinhos. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, Tazinha. Tchau. Tchau. E a você também quero agradecer demais a sua presença. E um grande cháu para todos vocês. Muito, muito obrigado. Um canal torcida para amanhã livre estar conosco. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Obrigado.